Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É uma casa portuguesa 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 A voz a cantar, canso o domínio que me faz soñar, como um momento de voltar para honrar. A voz a cantar, canso o domínio que me faz soñar, como um momento de voltar para honrar. A voz a cantar, canso o domínio que me faz soñar, como um momento de voltar para honrar.